bom dia pessoal hoje eu não vou aparecer de novo lá tem plantação de milho arroz e olha os caques da minha irmã que coisa mais linda hoje a gente vai pescar vamos fazer franguinho de milho minha irmã tem milho verde olha carregado e minha irmã já está lá fazendo galinha caipira com saramulho gente aqui as galinhas belisco tudo os caques dela que são embaixo mas olha aqui que tanto coisa mais linda olha as penca olha ali tem muito e eu já colhi até a araçal olha olha tem aquelas furtinhas ali que é de fazer suco não sei o nome que tem araçal pezinho de araçal olha deu até que no baixinho ali que bonito eu gosto dessas frutinha aqui verdinha gente se não muito madura são bem azedinho vou mostrar o pé de figo dela eu tô a tempo sem fazer de vídeo gente mas é por falta de tempo mesmo estou trabalhando muito 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 meu trabalho é mais no verão e olha lá aquele figo lá os passarinhos já estão comendo olha estão madurando olha ali que bonito foi daqui que eu levei que eu fiz aquele doce de figo que está lá no meu canal gente queria pegar uma durinha mas acho que não vou conseguir não olha 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 ali os passarinhos vem comer olha só a gente tá muito quente aqui a gente ainda quer pescar então daqui a pouco eu mostro mais tá gente vai sair franguinho de milho ó meu cunhado foi buscar o milho tá descascando aqui tá saindo galinha com sarabulho cortar temperinho gente pra fazer o franguinho de milho e a tarde nós vamos pescar pessoal a gente corta assim agora ó eu tentei tirar o máximo dos cabelinhos que eu consegui a gente corta assim já lavei ó tem uns cabelinhos que ficam no meio aqui a gente vai tirando assim enquanto vai cortando e a gente não vai conseguir tirar tudo tá pessoal vai ficar um fiozinho mas é do próprio milho vocês vão catando aqui ó e assim eu vou fazer em todas pessoal ó vou botar um pouquinho de sal o temperinho já tá lá no fundo e um pouquinho de azeite para dar uma fritadinha e a gente vai cozinhando aqui ó vai água dedé vai e tem que botar um pouquinho de água para o milho cozinhar vou só misturar aqui primeiro o temperinho verde ó vou botar um pouquinho de água botei só temperinho verde só cebolinha vou pegar um pouquinho de água um pouquinho assim só para ele cozinhar deixa abafadinho daqui a pouco tá pronto pessoal ó já já mudou a cor já tá cozinhando ó isso fica muito bom pessoal olha só fizemos rosca de micro de micro não gente de airfryer ô deda quebra essa rosquinha aqui só para mostrar como é que ficou dentro olha mostra o miolinho olha ali gente assada no airfryer cheio vinte minutos a gente assou a minha irmã cozinha um arroz galinha caipira com sarabulho olha aqui olha aqui que delícia nosso almoço milhinho ali que aquele ali é franguinho de milho a mãe falava e alface ó nosso almoço de hoje uma delícia gente continue assistindo porque ainda vai ter uma pescaria pessoal já chegamos no rio olha ó a minha irmã só chegou olha ali ó deixa eu ver deda o lambarezinho lá embaixo tem um lugar ó gente onde o pessoal fica também e aqui é o rio que a gente pesca e tem um pessoal lá em cima também tomando banho olha lá ó embaixo da ponte tá muito bonito o rio para tomar banho hoje e a minha irmã vai pegar mais vamos ver a boinha dela ó quase e aí tem que botar a minha boia baixa entendeu o soninho tem carazinha ali tem tem é um lugar tão bom para enganchar o anzol ali é olha a boinha dela gente ai que susto gente peguei gente olha aqui segura deda ali gente nossa deda pera ela veio correndo e empocou a isca olha aí gente vira de lado deda quase jogou em cima de mim ah que legal olha só peraí que eu te ajudo vou desligar um pouquinho aqui já vou ajudar a minha irmã conseguiu pessoal tem um muçum lá pego no meu anzol olha lá ó tá vendo lá minha irmã tem que tá tentando tirar ai só ai só ai só olha que sol olha ali que eu peguei o muçum eu quero sair daqui ai que nervo sai só gente olha ali olha ali que pegou no meu anzol ai como é que nós vamos tirar esse bicho deda não mas ele pegou bem na beiradinha olha ali olha ali pessoal isso é um muçum gente olha pessoal esse moço tava aqui e disse que é muito boa essa carne ele vai levar pra ele olha o pessoal de lá já tá indo embora agora 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 meu cunhado vai pescar também a sobrinha dele ó pegou César pegou o lambarezinho ó minha irmã tá lá o lugar é bem lindo aqui ó tem que ser e não que foi né como é que a minha amiga minha e que a minha amiga minha é uma tabu no larra dela nem só é o que eu tô me olhando Tá boa a água, Evelyn? Tá? Ah, mas ele nada, olha ali, ó. Nada, porque ali não dá pedra, Jana, ele fica apavorado. Tadinho. Ah, imagina, né? Pessoal, olha onde a minha irmã tá pescando. Ó, ó, mostra aqui, deda. Ó, gente, já pegou um ar. E olha o cachorro dela. Não larga ela nunca. Olha que lugar bonito aqui. A gente veio aqui pra pescar. Estamos cansados dessas pedras tão lisas, gente. Gente, vocês que gostam do meu canal, aí se inscrevam, tá? Curte, deixa um joinha aí. Ó, então o vídeo de hoje era esse. A gente pegou esses peixes aqui, olha, mostra a deda. Olha, um monte de piaba, lambarinha. Ai, a gente pegou de novo esses peixinhos aqui, ó. Embaixo da pedra. Tinha uma violinha também. Ó, peguemos duas traíras. Cadê as violinhas? Olha, tá aí, Jala. Ah, aqui, gente, olha. Esses aqui a gente pega embaixo da pedra de mão, esses aqui. Então, o vídeo de hoje era esse. Fique todo... Gente, olha a pescada de hoje. Bastante lambari. Aqueles ali a gente pega na pedra. Eu acho que tá pedra de mão, ó. Olha só, estão tudo pulando. Gente, o vídeo de hoje era esse. Eu e a minha irmã fomos pescar. Ela deu banho no cachorrinho dela. Olhem pra vocês verem como é bonito, tá? Beijos, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.